Bom dia, menina. Sigo bem com você? Bom dia, menina. Tudo bem, gente? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Bem melhor dessa alergia chata, essa gripe brava que pegou a gente. Com a graça de Deus estamos bem, gente. É... Funga-funga continua, mas desde onde nós viemos estamos ótimos, né? Nossa ação foi sufoco. Gente, iniciando mais um vlog. Hoje esse vlog vai o ar hoje ainda pra vocês. Hoje é sexta-feira, esse vlog vai o ar sexta-feira. E agradecendo vocês o carinho de sempre. Pegando xaropes pra dar as crias. O carinho de sempre, gente. Meu Deus, vocês são maravilhosos, tá? Acordei aqui nem a roupa, nem a cama meia ainda. Estou aqui na espera, né? De duas entregas hoje, gente. Hoje tava sem entregue. Ui, vou dar roupa de mariá, né? Veja agora. Chego agora a roupinha dela pra poder montar. E a mesinha de cabeceira, tá, gente? As duas mesinhas de cabeceira. Teve uma amiga que comentou lá, Mara, você tá precisando mais do fogão, porque você não compra fogão. Amiga, minha mesinha de cabeceira não custou nem 200 reais. O fogão aqui na minha cidade tá 800, 900 reais, tá? E o fogão do meu sonho, né, gente? Que nome de Jesus eu vou conquistar tá 1.300. Então, assim, como eu falei lá no vídeo, são comprinhas, né? É, que cabem no meu orçamento. O fogão, por enquanto, gente, realmente o que eu tô mais precisando neste momento é o fogão. Com toda certeza, ela tá coberta de razão. Mas no meu orçamento ainda não cabe um fogão, tá bom? Eu já falei com vocês, gente, que eu só vou... Eu só compro... Eu só compro aquilo que eu posso pagar. Sei que se eu comprar um fogão agora, vai ficar tenso pra mim pagar. Vai ser o quê? Uma prestação, o quê? De cento e pouco por mês, entendeu? As minhas mesinhas, gente, foi cento e oito... Tenta, uma coisa assim, tá? Então, assim, foi bem baratinha as duas mesinhas, então... E o meu abajur, dois abajur, né? Ela falou que eu comprei... Ela comentando, né, gente? Foi educada. Eu gosto de comentar isso assim. Pode comentar, pode perguntar mais educadamente. Ela falou, Mari, você tá mais precisado, não é, do fogão? Você deveria ter comprado um fogão, tal. Depois você pinta seu quarto. E é isso, amiga. É um fogão que na minha cidade eu vi desse meu simples mesmo. Tava os setecentos e pouco. Desse simplesinho mesmo. Quatro bocas simples. E o fogão dos meus sonhos. Eu falei com a mama, amor, eu vou aguentar uma boca de fogão sem forno. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar calada. Mas, é calado que eu falo assim, sem ficar reclamando, que a gente é dono de casa. Eu não aguento esse fogão. Eu não aguento esse fogão. Sabe que é normal. Não tem como fazer isso. A comida não tem como sair rápido. É normal a gente falar. Mas eu falei, amor, eu vou aguentar calado. Mas, em nome de Jesus, quando eu comprar o fogão, vai ser o fogão dos meus sonhos, que é o fogão de mesa de vidro. Sabe? Esse fogão aqui, gente, eu comprei. Amor, me deu de aniversário. Acho que já tem gente uns quatro anos. Essas coisas aqui em casa, gente, duram muito, porque eu tenho muito cuidado com as minhas coisinhas. Sabe? Tanto faz, tanto faz coisa ganhada, que eu ganhei, que fui abençoado, como faz comprando com o meu suor. Tudo eu tenho cuidado. Então, sim, vai ser um fogão para a vida toda, em nome de Jesus, tá? Então, gente, amiga, eu vou comprar o fogão, sim. Em nome de Jesus, eu vou comprar o fogão. E as mesinhas, elas foram bem baratinhas, tá bom? E é isso, tá bom? Espero que eu tenha respondido aí para você. E estou esperando a mesinha chegar, as mesinhas. Sendo que as mesinhas a gente não vai montar hoje, tá? Mas já é o aplicativo já de cor aqui que está chegando. E a gente vai montar depois que pintar o meu quarto. Falei também que eu vou pintar o meu quarto. Acho que até o final desse mês a gente pinta o nosso quarto também. Tá bom? Nosso quarto é bem pequenininho, gente. Eu sempre falo para vocês, mas vocês não têm a dimensão de como ele é pequeno. Se você tem ideia, meu quarto... Ui, desculpa. Meu quarto é a minha área de lavar, gente. É bem pequenininho. Muito pequenininho. É bem pequenininho. Aqui fica a parede, ó. Está tudo fechado. Eu vou abrir agora, ó. Aqui é a parede que eu vou pintar. Estou querendo pintar de um verde que eu ia. Achei lindo o verde. E a parede branca. Branca. Está vendo que não está mais branco. Está muito feio, gente. Está muito feio. Acho que esse é um lugar que você dorme, sabe? Ai, não dá, não. Então a gente vai pintar assim o quarto, tá? E é rápido, gente. Rápido. Quarto pequeno. Não vou gastar. Se você pensar, ah, estou gastando... Não vou gastar quase nada, gente. É algo. Se você der latinha, vou até mostrar a latinha de tinta que a gente vai comprar. Igual essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. ó, olha o tamanhozinho da latinha, tá vendo? Vai ser essa daqui que vai... Essa aqui é a cinza, mas vai ser desse tamanhozinho a latinha. Tá vendo? Ó, desse tamanhozinho. Ela é, gente, de... 3 litros. Então, se não se compara o preço de um fogão. Fogão é muito caro, gente. É muito caro. E é uma dívida que eu quero ter, assim, pra me pagar, mas sem nada mais. Pra me estar pagando junto, entendeu? Porque hoje em dia você dá 200 reais por mês. 180 reais por mês. Todo mês. Não é fácil. Pra gente que tem a renda, né? Gente, esticadinha. Tem a renda, aquela coisa contadinha. Agora, abri o jornal, vi ali. A água vai subir. O esgoto vai subir. É só isso, gente. É só isso que a gente vê. Então, é tudo, assim, tudo no momento do Senhor Jesus. Estou falando que vocês estão me enganando que o remédio. É tudo na hora certa, tá? Então, não fique aperreada, não fique preocupada. Bota lá, menina. Tá sujo. Eu vou comprar, sim, nosso fogãozinho. Tá bom, gente? Tchau. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Eu fico tão feliz quando eu vejo isso aqui limpinho. Olha só, gente. Ai, meu coração. Mas aí, gente, quando eu penso em entrar naquele matagal, eu desisto. Aí eu venho aqui mesmo. E tá brotando mais. Olha aqui, ó. Tá brotando. Hoje eu tenho que levar a planta. Hoje eu tenho que levar a planta da minha colega. Ela me deu essa planta aqui, ó. Ó, que já veio com brinde. E pediu uma muda dela. A muda dela tá lá em cima, lá, ó. Até hoje eu não levei. Minha colega. Minha colega Simone. Minha colega Simone. Ó, gente. Tô fazendo um franguinho com batata pras crianças. Coxinha, né? De frango com batata. Um arrozinho. E a gente chegou às mesinhas. Só que eu não vou poder mostrar pra vocês, né, gente? Só montada. Então, quando a gente pintar o quarto, eu mostro pra vocês como ela é lindinha. Muito fofa. Aí já tá lá no quarto. Gente, por aqui o dia tá maravilhoso de lindo. Olha só. Muito lindo o dia. Muito fresco. Já fiz as coisas de serviço, né? Servicinho. Olha, gente. Coisa linda. Fica a vontade de almoçar e ficar deitada. Só isso. A gente ainda tem essas roupinhas pra dobrar. Vocês viram recolhendo, né? Agora tem que dobrar. Porque eu não tô afim de começar o final de semana, né? Hoje é o final de semana, né? Mas não tô afim de começar o sábado da manhã com a varanda suja. Assim, ó. Cheio de bagunça, né? Eu pego assim, ó. Já lavei. Manjericão se usa mais, gente, no macarrão, entendeu? Só que é aquilo, né? Minha casa, minhas regras. Eu coloco onde eu quiser, né? Você coloca também onde você quiser. Vai dar um saborzinho tão bom. Coloquei ali no franguinho com batata. O arroz já tá quase seco. Reclama de mim. Reclama. Reclama de mim. Não reclama, ó. Já fiz as batatinhas com frango. Agora eu tô fazendo arroz. É um guerreiro. Ele é um guerreiro. Deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês aqui. Olha só. Chegou, tá vendo? Ai, gente. Eu amei. Eu acho que eu nunca comprei nada assim, de móveis assim. Por mais que são duas mesinhas, né? São pequenas, mas são móveis, né? Eu nunca comprei na Mercado Livre, tá? Gente, mas o atendimento na Mercado Livre... Gente, eles comunicam você cada hora que eles entram. Que a transportadora entra em um bairro, entra em uma cidade. Eles estão comunicando. Um centro de tratamento. Eles vão comunicando. É impressionante. Aí, quando eles me entregaram... Inclusive, dois, né? Um senhor muito legal. Eles me entregaram... Gente, na hora. Eu já tava com o celular na mão. Chegou no meu aplicativo. Compra, entrega. Gente, compra, entregue, né, gente? E assim, meu Deus. E também outra coisa, gente. A devolução dele é grátis, tá? Simplesmente, ó. Eu não gostei. Eu abri. Não gostei. Vinha uma coisa errada. Eu clico aqui no meu aplicativo. E coloco devolvi. Eles vêm em busca. Gente, top de linha, tá? Aqui dentro tem duas, tá, gente? São duas mesinhas. Vou deixar aqui a fotinha de como elas são. Elas são muito fofas. E aqui tá o endereço certinho, né? Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Aqui. Tá, 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 tá. Deixa eu ver, gente. Aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Ai, kit mesa de cabeceira. Tá vendo? Ah, 199, tá, gente? Eu dividi em suaves, foi a estação ainda. Que nós é dessa. Tá, gente? Então é isso. Chegou a comprinha. Até que eu deixei ela aqui. Mas... Vou tirar daqui. Vou deixar ela deitadinha no chão. Deitada aqui no cantinho aqui da parede, aqui no chão aqui. E é isso. Muito feliz. Agora vamos ver o guarda-roupa de Mariana. Tá pra chegar hoje também. Vamos ver se vai chegar. De Mariana, Casas e Bahia. É... Boa tarde, menina. Já tá de tarde, gente. Boa tarde, menina. Uh! A gente já almoçou, gente. Vou até vir aqui encerrar o vlog pra vocês. Foi bem curtinho. A Mô teve que ir lá no centro comprou algumas coisas, gente. E aproveitei coisas dele lá. Aproveitei e pedi ele pra trazer, ó, o temperinho. Deixa eu virar aqui a câmera. Pedi pra trazer, gente, esse caldo de galinha aqui, ó. Tá vendo? Foi embalado ontem. Olha, gente. 1,74. E super rende, gente. E pedi também pra trazer a minha páprica defumada. Gente, eu não fico sem, gente. Baratinho, gente. Olha, esses dois, ó. Tá vendo? Saem mais em conta. A gente compra temperinho, sabe? Aqueles temperinho mesmo, mais no mercado, na carestia. Ah, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Calma, deixa eu limpar aqui. Eu acho que tá embaçada essa câmera. Mostrar pra vocês. Ih, gente. A chão tá molhada. Ela vai gritar. Acabou de passar nope. Mostrar pra vocês o quarto da bonita. Tem novidade aqui no quarto da bonita. Olha, gente. Ela colocou a fita LED. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu gravei um videozinho ontem. Olha, eu tô limpando. Calma, Maria. Ó, ela colocou a fita LED. Tá vendo? Aí, gente. Até agora o guarda-roupa não chegou, né, gente? Tá escrito que vai chegar hoje. Então, como a penteadeira também chegou bem tarde, pode ser que mais tarde chegue. É, aí, ela colocou a fita LED e você... Olha, tá tarde. É, filho. Fica aí com um videozinho, gente, que eu gravei ontem à noite. Da... Tudo limpinho, gente. Cheirosinho, ó. O que você quer aí, água? Carga. Quem tem? Você tá falando? É, deixa aí um videozinho, gente. Que você... Ontem. 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 Quando ela colocou a fita. Ficou lindo, né, Maria? Aí, queria dormir com a LED ligada. Seu pai falou o quê? Não. Vai gastar a luz! A gente não é parente da ENE. A ENE é uma empresa de energia aqui, gente. Não é parente do dono da ENE. É isso, gente. Vou encerrar o vlog pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês, né? Hoje, sempre. E domingo estamos de volta, tá, gente? Sábado não vou postar vídeo, não. Eu boto que vocês não assistem vídeo sábado. Não vou postar, meninas. Não vou, não vou. Não, não adianta me insistir. Não insistem, meninas, que eu não vou postar vídeo amanhã. Fica aí, gente, com o videozinho aí. Quando a gente colocou a fita LED ali. Ficou show. Beijo, gente. Até domingo. Nós ignoram essa lâmpada. Amor, vai trocar essa lâmpada. A Maria colocou a LED. Eu ajudei, né, gente? Mas aquela cagada foi eu que fiz. Que eu torto ali. Mas depois ela conserta. Vai, filha. Liga pra as meninas verem. Eu vou pegar a luz! Eeeeeee! Gente, ficou show! Como vocês podem ver, gente, a câmera tá aqui. O guarda-roupa não chegou. A gente vai chegar amanhã, né? Quando você ver esse vlog, vai ser o dia que o guarda-roupa chegou. Amaré. Vai, Maria. Verde. Azul. Azul. Azul bem forte. Azul bem forte. Menores pão de verde. É. Verde forte, gente. Mas ficou muito lindo. É porque a câmera não tá dando pra vocês perceberem tanto, gente. Uou! Azul. Azul foi lindo. Azul de mar. Gente, amei. Gostaram, gente? Lindo. Cadê o rosa, Maria? Azul de roxo. Roxo. É roxo. Roxo, roxo. Roxo. Roxo, é roxo. É roxo. É roxo com azul. Esse aqui é o rosa. É o rosa. Sim, tem que ficar piscando também. Ai, cadê? Esse é o branco. Esse é o branco. É o branco. É o branco. É lindo. Sonho realizado, Maria? Agora sim. Olha, gente, que show. Eu vou dormir com isso aqui de grato, tá? Vai. Já até dormiu. É sério. Achar que tá numa balada aqui dentro do quarto. Aí, agora, amor, vai... Amanhã, Maria, você lembra. Comprar, gente, aquele fixa-fio. Esse aqui, Maria, que eu falei com você, ó. Ó, esse fixa-fiozinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Essezinho assim. Pra poder colocar lá. Por quê, gente? Ela teve que dobrar... Ui, o quarto caiu. Ela teve que dobrar, né, o fio pra poder ele fazer essa curva. Aí, tá soltando lá em cima. Tá vendo? Tá soltando lá e tá soltando cá. Aí, a gente... Aí, amor, vai comprar um fixa-fio pra poder colocar. Mas ficou show de bola, gente. Muito legal.